Coragem de... Vem cá, aí os aliados, os próximos, deveriam conversar um pouco entre si, afinal, teve tentativa de golpe ou não teve tentativa de golpe? Porque tem gente presa, porque tem brasileiro preso, tem brasileiro trabalhador. E eu vou fazer aqui de novo uma ressalva, eu nunca defendi os atos de invasão dos prédios públicos. Na CPI nós nos enfrentamos, houve erro, houve crime. Agora, daí a dizer, a afirmar que houve uma tentativa de golpe, o próprio Lula agora vem, não, não houve tentativa de golpe. O ministro do Supremo Tribunal Federal vai dar entrevista em Portugal e diz, não houve tentativa de golpe, mas brasileiros estão sendo condenados à acusação de tentativa de golpe.